Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural. A Emater Ascar, através das unidades de classificação e certificação, presta serviço de classificação de produtos vegetais com análises físicas e químicas para proporcionar controle de qualidade e segurança nos alimentos. Hoje vamos conhecer o trabalho de classificação e certificação do arroz realizado na unidade de Pelotas. Um trabalho minucioso, cheio de detalhes. Na unidade de Pelotas, o Laboratório de Classificação e Certificação do Arroz avalia a qualidade dos grãos produzidos na região sul do estado. O serviço de classificação, ele é todo definido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele que define todas as diretrizes do funcionamento do trabalho, através de instruções normativas, que são regramentos específicos para cada cultura, como deve ser o procedimento, os parâmetros de qualidade a serem examinados, determinados, enfim. Toda a definição do trabalho é a partir da legislação estabelecida pelo MAPA. De forma obrigatória, a legislação exige que todo produto que for destinado à alimentação humana sofra o processo de classificação e seja acompanhado de um documento definindo a sua qualidade. Existem outras operações em que é um acordo entre as partes. Não é obrigatória a classificação, como, por exemplo, a exportação. Existe um acordo entre comprador e vendedor dos parâmetros de qualidade que devem ser observados. Outra situação é também relacionada a produtores, que entregam a sua produção em cooperativas, indústrias, arrozeiras, que também tem um acordo entre as partes da verificação de alguns parâmetros. Muitas vezes não há desacordo no resultado entre as partes e aí nós fomos chamados para analisar e certificar a real qualidade do produto. Como é que funciona, então, Jefferson, todo esse processo desde a contratação do cliente? Esse cliente nos solicita essas análises por e-mail, tá? A empresa solicita por e-mail, aí a colega se desloca até a unidade lá, faz a coleta da empresa, faz a coleta e traz essa amostra para a nossa unidade de classificação aqui. No laboratório, começa o serviço de classificação. O primeiro passo é a divisão e a mistura da amostra, processo chamado de quarteamento. Ao mesmo tempo em que o produto está sendo separado, está sendo também misturado, para que se mantenha a homogeneidade do lote. Depois é realizada a pesagem, a verificação da umidade dos grãos e a separação dos grãos inteiros e quebrados. E em seguida, o produto vai para a mesa de classificação, onde é realizada a separação dos defeitos. A partir do resultado do percentual dos defeitos, será determinada a classe do arroz, de acordo com a qualidade. Depois que ela faz a separação dos quebrados, ela vai pesar no mínimo 5 gramas, dos grãos inteiros e sadios, e vai determinar a classe. Porque no arroz, nós temos a classe longo-fino, longo, médio, curto e classe misturada. E nesse caso, então, Daiane, qual é a classe que a gente tem aqui nessa amostra? Esse aqui é o arroz carbo longo-fino. Para ele ser longo-fino, ele tem que ter mais de 80% de grãos com massa a classe determinada. E tem a medida dele exata. Tem a medida. E isso daí a gente abre o parquímetro em 5,99. Os grãos que ficarem retidos são considerados longos ou longo-fino. Após a classificação, as amostras são doadas para instituições carentes. Então, ao mesmo tempo que a nossa atividade está garantida a segurança e a qualidade do alimento que está indo até a mesa do consumidor, a gente também, a empresa Emater, também está fazendo a sua parte social, doando essas amostras após as análises para as entidades que trabalham com pessoas que correm o risco de vulnerabilidade alimentar. Aqui é uma instituição que atende 210 crianças atualmente, crianças desabrigadas, sem famílias, e também de famílias mais carentes aqui da localidade. A ajuda da Emater é bastante importante, porque eles ajudam com a alimentação das crianças, com o arroz, que é um componente bem importante na nutrição deles, e a ajuda deles é mensal. Então, é muito importante e colabora muito com a alimentação das crianças, que muitas delas se alimentam praticamente só aqui. Como é que é para vocês, Emater, prestar esse trabalho tão importante, comprovando a qualidade do produto que chega até o consumidor? Cabe salientar, sim, que a Emater, o setor de classificação, a Emater, como é um todo, é a maior empresa de classificação nacional, e é a referência no país nesse segmento. É de suma importância esse tipo de trabalho, ele tem uma relevância muito grande na questão socioeconômica, na questão social, porque ele garante a qualidade e a segurança do alimento que chega à mesa do consumidor. E, na parte econômica, reflete diretamente no agronegócio, pois fortalece a imagem do arroz gaúcho fora do país, internacionalmente, através da certificação da qualidade. E adivinha a comida preferida deles? A comida aqui na escala, porque é muito deliciosa. Nós já voltamos. Música 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 O programa Fomento às Atividades Rurais, um projeto piloto da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, encerrou as atividades com dois dias de campo, realizados no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu. Hoje nós estamos aqui, então, encerrando, uma atividade praticamente de encerramento do nosso acordo de cooperação técnica com a ANATER, no qual, na região, aqui em sete municípios, que abrangem esse acordo de cooperação técnica, nós atendemos aí cerca de 215 famílias, principalmente que são os povos e comunidades tradicionais. O programa Fomento atendeu famílias indígenas, quilombolas e de pescadores artesanais com a finalidade de promover inclusão social, emancipação produtiva e melhoria da qualidade de vida das famílias. É uma política que vem aí nessa linha de aumentar a renda e também melhorar a qualidade de vida, que para nós, quilombola, a gente sabe, a gente está nos lugares de mais difícil acesso, onde muitas vezes, ainda com toda a função da tecnologia, as informações não chegam. Então, a gente tem feito um trabalho muito em conjunto com a ANATER, dando visibilidade ao nosso povo e à nossa luta. É bom salientar que a própria ANATER é uma política pública. A ANATER entrou nos quilombos e melhorou a vida de muitas famílias quilombolas. E quando chegam essas políticas públicas que fomentam, que muito acho que é pouco, mas para nós é muito. Vários relatos aqui desse recurso sendo utilizado de fato. Ao longo do período de execução do programa, foram desenvolvidas diversas ações, como o diagnóstico do perfil e das necessidades das famílias, atividades de capacitações voltadas às questões sociais e técnicas de produção e aproximação das famílias a políticas públicas das três esferas do governo. A gente iniciou com o programa Fomento em três comunidades lá em Pedras Altas. Nós atingimos umas 25 famílias com esse trabalho. Foi importante porque a gente conseguiu melhorar bastante a qualidade da alimentação das famílias, porque a maior parte dos projetos, eles foram na produção de aves, que as famílias não tinham uma estrutura adequada para a criação de aves. Nós tivemos uma melhora significativa na estrutura de produção, principalmente para autoconsumo, mas também tivemos melhoras em relação a famílias que já tinham alguma atividade de geração de renda, que foram fomentadas com os recursos que vieram, como abertura de salão de beleza, a parte de panificados, a parte de criação voltada à produção animal, a produção de carne, ovos. Isso foi uma atividade que foram bastante incentivadas, bastante desenvolvidas, e que melhoraram a alimentação das famílias e também a geração de renda. O dia que veio o projeto do ganinheiro e da horta, eu me dediquei muito, fiz abaixo de chuva, abaixo de sol, e esse dia era o dia mais especial para mim. É muito importante eu fazer, porque eu adoro a agricultura. Sem agricultura, eu não sou ninguém. E o que a Imater até hoje me deu, está sendo muito especial para mim, porque se não fosse o ganinheiro e a horta, eu não seria ninguém. Durante os dois dias, participaram 49 beneficiários quilombolas, representando 16 comunidades quilombolas da região sul do estado, abrangendo os municípios de Santana da Boa Vista, Piratini, Canguçu, São Lourenço do Sul e Pedras Altas. As atividades proporcionaram momentos de trocas de experiências entre comunidades participantes, com a apresentação de diferentes atividades produtivas de famílias quilombolas da região sul. Além do lançamento do livro Mulheres Quilombolas, Interseccionalidades e Políticas Públicas, que foi fruto de uma extensa pesquisa que contou com o apoio da Emater. Nossa pesquisa desenvolvida nos territórios quilombolas atendeu 38 territórios quilombolas, 15 municípios do estado do Rio Grande do Sul, uma pesquisa que começou em 2017 e está ainda em desenvolvimento. Essa pesquisa resultou, então, no lançamento desse nosso livro que, sobre a ótica da interseccionalidade de raça, gênero, classe e geração, a gente faz a devolutiva dos resultados obtidos. É importante mencionar que esta pesquisa só foi possível de ser executada porque nós tivemos uma grande parceria, que é a instituição Emater, ASCAR, e ao chegar nesses territórios, a gente entendeu a importância desta instituição que faz muito pelos povos tradicionais. Em alguns territórios quilombolas, a Emater é a instituição que consegue chegar até os territórios quilombolas, né? Inclusive, há alguns municípios onde o executivo é ineficiente e, muitas vezes, ausente. E, para mim, é uma emoção chegar aqui e ver um livro dando essa visibilidade para as comunidades quilombolas, né? Porque isso é uma amostra que tem quilombolas aqui no sul, né? Que produz também com agroecologia. E, para nós, a gente sabe que, nos outros estados, eles acham que aqui não tem comunidade quilombola. E, quando chegam as políticas públicas que mostram as comunidades quilombolas no estado, né? Que não tem como esconder mais as comunidades quilombolas. E esse livro é a prova disso, né? Essa pesquisa linda da professora Simone, junto com a Emater, né? E eu sempre falo que a Emater, a política dela, ela chega direto, né? Não é que nem uma ONG, que já vem com o pacote pronto. A Emater não é Emater. Cada território quilombola é diferente, né? E cada território quilombola vai ter a sua especificidade. E a Emater, junto com seus sociólogos, extensionista técnico, ele sabe lidar com as comunidades quilombolas. 44 municípios gaúchos fazem parte do programa de monitoramento da presença de esporos, da ferrugem e da soja. O programa é desenvolvido pela Emater, junto com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e em parceria com instituições de ensino e pesquisa. E busca monitorar o aparecimento dos esporos como forma de manejar a doença. O programa Monitora a Ferrugem iniciou em 2019 como um projeto piloto. Na última safra ele se aprimorou. A gente desenvolveu um mapa de ocorrência dos esporos no estado do Rio Grande do Sul. Aliou esse mapa de ocorrência a um mapa de previsibilidade climática, que nos dá o risco da ocorrência dessa doença em função do clima. E nessa safra a gente aumentou o número de coletores no estado do Rio Grande do Sul. Nessa safra nós temos aproximadamente 46 coletores distribuídos em 44 municípios do estado. E o principal objetivo do programa é fornecer informações aos agricultores para que eles embasem as suas tomadas de decisão. E essa tomada de decisão com base nos dados que a gente disponibiliza vai reduzir custo. Vai fazer com que nós tenhamos maior eficiência e eficácia do controle da doença no campo. E como consequência a gente diminui o uso de defensivos agrícolas. A gente diminui o risco dos agricultores que estão utilizando o produto. E também a gente diminui o impacto ambiental. Essa doença normalmente é muito prejudicial para o agricultor. O que ela causa principalmente? A ferrugem é a principal doença do cultivo de soja. Ela pode causar perdas de até 100% das lavouras se não for manejada de forma correta. E o impacto é o econômico. É a perda de produtividade, é a perda da renda. E como falamos, a principal doença é que o produtor tem que ter o maior cuidado. E por isso o desenvolvimento desse trabalho que tem esse objetivo de fornecer essas informações e dar todo o embasamento necessário para que ele faça as aplicações no momento certo com o produto certo. E como consequência também tem os melhores resultados. Esse coletor vai uma lâmina igual a essa aqui. A cada sete dias essa lâmina é recolhida e é enviada para o laboratório. Uma vez no laboratório, o fitopatologista faz análise se possui ou não esporos e a quantidade de esporos que essa lâmina possui naquele determinado período de tempo. Isso ocorre desde o início do plantio até o final do ciclo da lavoura. Em Camacuã, o coletor foi instalado na propriedade do agricultor Gil Martins, que está com boas expectativas. A gente está esperando um custo menor, podendo prevenir antes, como é para ser no caso, para menos produto, que está muito caro para a gente produzir hoje em dia. Então, tudo que ser para prevenir, acredito que seja melhor para a gente poder sempre sair na frente, não precisar esperar atacar toda a lavoura para depois entrar com um produto que termina sendo sempre mais caro, como outros anos que não tem. que antes a gente só sabia depois que já estava com a lavoura infestada. Embora que a gente não tivesse os outros, o pessoal que tem, que passa de uma lavoura para a outra. Depois do intervalo, atividades aliadas à fertirrigação tem gerado bons resultados para uma família de São João da Ortiga. A gente já volta! Música Aliar as atividades de produção de milho, suínos e bovinos de leite com fertirrigação tem dado bons resultados para uma família de São João da Ortiga. Confira na reportagem de Vanessa Almeida de Moraes. A família Minosso de São João da Ortiga A família Minosso de São João da Ortiga vem alcançando bons resultados em sua propriedade por meio da assistência técnica da Emater Ascar. Em uma área total de 31 hectares, a família tem nos suínos e na bovinocultura de leite as principais atividades econômicas. Nesta safra, são 4 hectares com milho fértil e gado que o produtor Alcionir Minosso mostra com satisfação. A gente decidiu procurar assistência técnica da Emater no objetivo de mudar o cenário que quando faltava um pouco de chuva, dava dor de cabeça. Juntamente com o Germano, nós chegamos à conclusão que irrigando uma parte da lavoura, pelo mínimo uns 4 hectares, dentro de uma produção, hoje com a estiagem que está ali, que nem no meu caso, aqui um milho já bom de assar em torno de 230, 240 sacos por hectare, enquanto em outros lugares, ou se fala em até perca total de 75%, eu me sinto feliz por ter investido de uma maneira correta e estou colhendo os frutos hoje que nós tanto precisamos na nossa propriedade e que a família se sente bem na propriedade. Porque nós tendo alimento para os animais, hoje é grande parte do nosso dia a dia. Até o investimento da nossa propriedade hoje para irrigar esses 4 hectares com ferro de irrigação, a gente tem bastante esterco de porco ali, a produção por hectare, ela aumenta e diminui o valor para se construir um hectare. Que hoje, sabe que os insumos são caros, hoje um saco de milho ali de semente é 900 pilha e o adubo está num preço grande e eu aproveito todos os objetos aí. Então, para mim, eu investi na hora certa, no momento certo e estou muito feliz. Estou realizado e vou fazer mais. Eu vou fazer mais porque não tem que comprar a terra, você tem que fazer a terra produzir. A gente já vem acompanhando há uns 8 anos, então a gente já tem várias ações desenvolvidas dentro dessa propriedade e um dos apontamentos, uma necessidade que essa família tinha era de um sistema de irrigação e fértil irrigação também, pois a propriedade trabalha com atividade de suínocultura. Essa área que a gente fez o acompanhamento aí é uma área de 4 hectares, com sistema de fértil irrigação, todo o sistema enterrado, um sistema que ele é irrigado por setor. Alguns dados que a gente obteve nessa propriedade aí, safra passada, safra 19-20, a gente conseguiu aí, onde a média do município de São João da Ortiga, em milho e grão, foi de 120 sacos por hectare. Nessa área, a gente conseguiu uma produção aí de 163 sacos por hectare, um incremento de produção em torno de uns 36%. E levando para o lado de outra atividade que a família tem aqui, que é a atividade de bovinos de leite, essa área é toda desenvolvida, a confecção de silage para os animais, então a média do município de São João da Ortiga ficou em 22 toneladas de matéria verde por hectare. Nessa área, a gente conseguiu uma produção de 53 toneladas de matéria verde por hectare, um incremento em produção em torno de uns 140%. Levando para outras realidades, mesmo dentro do município, onde safra passada a gente teve um grande problema, a estiagem aqui, a gente conseguiu manter o potencial produtivo dessa lavoura e manter qualidade. propriedade, onde a gente conseguiu um milho com uma grande quantidade de grãos, que é fundamental para uma silagem de qualidade, ter energia, propriedade dentro desse sistema que a gente desenvolveu, é um sistema que a gente consegue manter o potencial produtivo da cultura. Dentro do município de São João da Ortiga, a gente tem como avançar muito ainda dentro desses pequenos sistemas de irrigação. Para essa safra, pelos levantamentos que a gente já fez nessa área acompanhada pela Imater, produção de matéria verde desse laje vai ficar em torno de umas 64 toneladas já para esse ano por hectare. Produção de grãos ainda é cedo, mas já está se encaminhando, pelo menos pela mesma produção que a gente teve, safra passada, a estimativa não é de redução para essa área aqui. Aqui nós estamos fazendo chover, aqui o milho está bonito, o pessoal está vendo o milho está bonito, não é que eu estou dizendo que é bonito, todo mundo está vendo o milho, está aqui para ser visto, não é coisa de só encher os olhos, mas dá para se sentir feliz. Aí faz três anos nós começamos, faz dois anos que estamos colhendo os frutos já, a safra passada e essa safra, mas na verdade, graças à imatera, essa imatera que está em São João da Ortiga hoje para nós aqui o Germano e a região, que a gente foi ver, foi se informar, eu devo muito a essas pessoas que me incentivaram. Os produtores que tiverem algum interesse podem procurar os escritórios de matéria, os colegas aí vão poder auxiliar aí no que for preciso. A estiagem vem castigando o Rio Grande do Sul. Em Espumoso, essa área de soja, semeada no início de novembro, foi perdida. Esta é uma área de soja semeada no pontão do Cutiá, Espumoso, no dia 6 do 11. Depois do plantio não ocorreu nenhuma chuva e ontem choveu 12 milímetros. O produtor já está fazendo o plantio. Podem observar, poucas plantas estão germinadas. Uma área de 52 hectares sendo replantada totalmente. Aqui é uma área que nós plantemos dia 25 de outubro. E de lá para cá, 10 milímetros de chuva. Só para vocês verem aí o jeito que está. Está crítica a coisa. Não tem mais o que fazer. Essa é uma área perdida. São 20 hectares de terra aqui e se foi. Esse produtor viu o açude secar. E o arroio tamanduá, no município de Segredo, também secou totalmente. E os animais também sofrem com a situação. Segundo o levantamento realizado pela Emater, até 30 de dezembro, 138 mil e 800 propriedades rurais já tinham sido atingidas pela estiagem em mais de 6 mil localidades do estado. Mais de 5 mil famílias estão sem acesso à água. O Rio Grande do Sul já vem passando por um período de chuvas muito abaixo da média, chuvas bastante irregulares. desde a última estiagem, ou grande estiagem, que tivemos aqui, que foi no verão de 2019 e 2020. Tivemos uma estiagem muito grande, mais de 400 municípios em situação de emergência. E o que aconteceu? Ao longo daquele ano, a chuva voltou a se normalizar lá em meados de junho e julho. Foi quando a gente teve dois grandes eventos que trouxeram até mesmo alguns excessos de chuva no estado. Mas depois disso, a chuva voltou a diminuir, veio mais um verão, onde nós tivemos mais uma estiagem com relação a abastecimento, a reservação e menos agrícola. E agora, de novo, ao longo de todo esse ano, os volumes de chuva ficaram muito abaixo da normalidade. Então, por isso, a gente vem dizendo que há mais de 24 meses, o estado do Rio Grande do Sul vem passando por chuvas abaixo da normal. E isso, assim, em praticamente todas as regiões do estado, salvo algumas áreas muito localizadas lá do sul, onde teve umas chuvas um pouco mais frequentes. E o que isso significa? Que agora que nós estamos no verão, que é um período em que as chuvas são irregulares normalmente, são aquelas chuvas que acontecem mais de fim de tarde, muito localizadas, não tem como resolver a questão do déficit hídrico acumulado ao longo dos 24 meses. E também não tem previsão de uma chuva agora para o verão mesmo. Ou seja, para a agricultura, para abastecimento, para a reservação, não tem expectativa. Por quê? Porque nós estamos com o fenômeno Laninha bem configurado e esse fenômeno, normalmente, quando é clássico, que é o que está acontecendo, ele diminui o volume de chuva aqui no Rio Grande do Sul. E a gente já vem observando isso desde outubro. Ou seja, a própria primavera, que é a estação onde há reposição de chuva, nós não tivemos essa reposição. Então, nós começamos já um verão extremamente seco. E agora, com esse prognóstico de que as chuvas continuam abaixo da média e, principalmente, as temperaturas muito acima da normalidade, é uma catástrofe, né? Porque não tem chuva, a temperatura é bem elevada, o que favorece a evaporação, favorece a evapotranspiração e também aumenta muito o consumo, a demanda pela água. Então, realmente, é uma situação muito preocupante esse verão de 2021, 2022. As secretarias de Agricultura, Defesa Civil, Obras, Saúde e Meio Ambiente realizaram uma reunião para debater sobre a estiagem. Então, isso demonstra que nós precisamos ter processos com agilidade e aí foi discutido essa questão de ações de curto prazo, médio prazo e estruturantes. Então, esse que é o grande legado dessa reunião que nós entendemos é isso, que nós temos essa estratégia. E como o governo converge nesse sentido, então, eu acredito que nós estamos bem encaminhados para construir efetivamente essas ações que agora são emergenciais, é água o nosso principal problema e aí depois continua se discutindo. A necessidade de nós atendermos as questões básicas, que é a água de bebida, tanto para o ser humano quanto para os animais, que é onde mais nos preocupa e aquilo que foi colocado em função da persistência da estiagem. Então, o que mais nos preocupa é o momento, mas também a persistência da estiagem. É necessário que a gente foque todas as demandas, consiga compilar todas as demandas que estão vindo diariamente para a Secretaria de relatos de grande dificuldade com as lavouras, principalmente de milho e soja, que agora também está evoluindo para dificuldade muito grande nessas duas principais culturas. Mas também temos relatos de várias outras culturas, como o pessoal do gado de leite também está sofrendo muito com a estiagem. A Defesa Civil Estadual está em consonância com as outras secretarias, principalmente as secretarias mais afetas ao clima, como a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Obras, para nós termos essa interface para minimizarmos a situação dos municípios, que hoje, em situação de emergência no Estado, nós contamos com 110 municípios. Então, a Defesa Civil está em alerta, está dando todo o suporte e monitoramento a esses municípios, a essas prefeituras, para que a gente possa levar o mais rápido possível os recursos para minimizar essa situação. Em caráter emergencial, a gente está aportando aos municípios um reservatório móvel de água, com capacidade para 4.200 litros de água, não para o consumo humano, mas para a agricultura e para o sustento dos animais. Estamos também dando todo o apoio para que o processo dele seja homologado pelo Estado. Tendo o processo dele homologado pelo Estado, ele tem recursos que ele mesmo pode gerir, como dispensa de licitação e outros processos, e também reconhecido pela União, para que também ele receba os recursos federais diretamente para o seu município. Hoje nós estamos enfrentando esse laninha, que é um fenômeno que traz o quê? Poucas chuvas e temperaturas altas, principalmente na região norte e nordeste. E com isso também nos traz que outros anos vai vir a acontecer que a estiagem é um evento gradual, lento e gradual, mas então também com isso a gente levar o sustento e principalmente água potável para as famílias. Nós já voltamos. Diversificar a alimentação pode ser mais fácil quando se pensa e trabalha coletivamente. Em Cândido Godói foi criado um pomar comunitário. E nós vamos conhecer essa ideia inspiradora, que surgiu em 2017 e nos últimos quatro anos tem formado um novo cenário. Mostra o papel da organização social para a promoção da segurança e soberania alimentar da comunidade. Aqui nós estamos em um local da comunidade da linha Acre, onde a comunidade tinha feito a retirada de algumas árvores, na época era pinuzelhote, e essa área estava sem a ocupação. Aí foi sugerido junto com um grupo comunitário e se decidiu a implantação de um pomar. Fomos convidadas, na verdade, as pessoas da comunidade, as interessadas, foi feito um grupo. E aí a Emater ofereceu os encontros, foram feitos estudos, foram feitos sobre a horta, sobre o pomar, as caudas, as podas. E depois o povo se mobilizou e achou esse espaço aqui para a gente montar esse pomar da agroecologia. Então, era muito, foi na época muito gostoso, assim, da gente se encontrar. Os dias eram, o pessoal vinha. Então, como foram feitas escalas, então vem de dois em dois cada mês, né? Um grupinho, assim, para manutenção. Um dos destaques dessa comunidade, que é uma comunidade muito unida, muito mobilizada. Então, ela tem uma questão social bem forte. Então, eram 27 famílias que participavam e hoje muitas delas estão no programa sócio-assistencial, que tem o objetivo de valorizar a segurança e soberania alimentar. Para implantar um pomar, é necessário levar em conta diferentes aspectos. O que se levou em conta na implantação desse pomar? Um solo bem profundo, que existe, que é importante. A boa drenagem desse solo, que favorece também um pomar. E após a decisão, então, da implantação, foi feita a limpeza desse local e uma correção total de área, né? A adubação também total da área, após foi deixado isso em repouso por aproximadamente dois a três meses. E nesse tempo, se foi ao planejamento das espécies. Identificado junto com a comunidade quais as plantas que gostariam de ter nesse local, a gente fez um estudo para ter a frutificação durante todos os meses do ano. Porque hoje, olhando, por exemplo, uma espécie de laranjeiras, depende a cultivar que você escolhe, elas têm maturação em diferentes épocas. E assim as outras espécies também. O local já contava com uma barreira de árvores de manga, né? Já desenvolvidas, e a gente manteve nesse local, porque justamente a barreira de quebra-vento favorece um pomar. Nos primeiros dias, a gente fez a rega, sim. O cuidado principal, por exemplo, após pega das mudas. Ao início do desenvolvimento, deve-se ter muita atenção ao ataque de formigas num pomar. E no desenvolvimento do início da brotação de brotos novos, normalmente há o ataque de pulgões. E isso a gente teve com controle de caldas. Quando teve ataque de pulgões, a gente usava caldas sulfocálcicas. E nesses intervalos após 30 dias, também intercalado com a calda bordalesa. Claro que a manutenção, a manutenção, por exemplo, ela não acaba ali. Por exemplo, aí existe, na entrelinha, foi implantada a ervilhaca, né? Como a gente pode ver que tem uma roçada feita, que é mantida, porque a ervilhaca ainda ajuda na incorporação de nitrogênio, que ela fixa do ar, que favorecem as plantas, além de podas de condução, que são feitas periodicamente, entre outros. Nesse pomar, as técnicas de manejo são as mais naturais possíveis. Então, é uma produção mais limpa. São produzidas, então, frutas, nesse sentido de uma alimentação mais saudável, com maior valor nutricional também. Ideia inspiradora, certo? Envolver-se com ações em prol do coletivo e que contribuem com aspectos como saúde e bem-estar social, sempre tem suas recompensas, desde os benefícios de um pomar. Pelo fato de ser uma coisa ecológica, natural, né? E pela união das pessoas, a gente faz a manutenção, as pessoas vêm, se encontram nas horas de mutirão. Até pelo fato da união, da amizade e pelo fato de ser uma coisa natural, a variedade. Você tem frutas praticamente o ano inteiro. A sálvia é uma planta digestiva, anti-inflamatória e estimulante para o corpo e para a mente. Derivada do latim, significa salvar, estar com boa saúde. E é considerada uma planta que traz prosperidade, muito utilizada como tempero em diversas receitas. Então, para a utilização desse tempero, vamos aprender a fazer uma massa com manteiga e sálvia. A receita é ensinada pelo grupo de plantas bioativas do município de Bozano. Confira! Hoje estamos aqui em um lugar muito especial. É o Horto de Plantas Bioativas de Bozano. Esse espaço foi inaugurado no ano de 2019. Esse espaço, quem cuida é um grupo de plantas bioativas. E ele é formado da IMATER numa parceria com a Prefeitura e comunidade, as agentes de saúde com a Pastoral da Saúde. E a gente está trabalhando nesse Horto de Plantas Bioativas, fazem uns oito anos. E esse trabalho vem auxiliar muito no nosso serviço, no nosso dia a dia de agentes de saúde. Esse espaço significa para nós muito conhecimento, socialização e muita energia. E nós temos aqui mais de 70 espécies de plantas bioativas. Mas hoje eu quero destacar a planta sálvia, que o nome científico é sálvia oficinares. A sálvia tem diversas propriedades, entre elas, digestiva, anti-inflamatória e um estimulante para o corpo e para a mente. Ela é derivada do latim, que significa salvário, que é estar com boa saúde. Nos jardins medievais cultivada, era considerada uma planta que trazia prosperidade. Essa planta é muito utilizada como tempero em diversas carnes. Então, para a utilização desse maravilhoso tempero, que é a sálvia, nós vamos ensinar a fazer uma massa com manteiga e sálvia. Que é muito prática e saborosa. Música Agora, nós vamos colocar a sálvia e vamos aromatizar a manteiga com as folhas de sal. A manteiga é fonte de energia, é um alimento natural, rica em vitamina A e ele agrega um sabor e um aroma ao alimento. Música Depois de aromatizar a manteiga, a gente retira as folhas. Música Então, agora nós vamos finalizar o nosso prato, nosso delicioso prato, que é a massa com o molho de manteiga e sálvia, polida no nosso horto. Música Então, nós vamos colocar a gosto aqui a manteiga, vamos misturar a manteiga que está aromatizada com a planta sal. Música E aí nós vamos mexer. Música E está pronto o prato. Pode mexer, né? Música E bom apetite. Obrigado. Música Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no Youtube. Acesse youtube.com.br Emateria RS Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. E se você quiser mandar um recado para a gente, pode enviar também através do Youtube, pelas redes sociais da Emateria RS ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS O CEP é 90150-053 E o e-mail é rgrural.emater.t.br Música Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Música 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 Música